Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao canal PlayerNerd. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês o top 5 DPS que você precisa pegar em Genshin Impact. Esse vídeo serve tanto pra você que é iniciante, como também você que já joga o jogo há muito tempo mesmo. Porque todos nós sabemos como a gente precisa escolher o melhor personagem pra essa função. Porque a gente passa todos os desafios muito mais facilmente. E eu vou focar principalmente nos personagens 5 estrelas. Caso você queira um vídeo sobre personagens 4 estrelas DPS, me diz aí nos comentários. E aproveitando que você tá nos comentários, também me diz aí o seu top 5 DPS mais poderoso. Estou muito curioso pra sua opinião. E vamos começar pelo quinto lugar, que temos a nossa maravilhosa diretora da funerária de Liu Wei. Que seria Hu Tao. Essa personagem que é muito amada mesmo pela comunidade, as pessoas gostam muito dessa personagem. E com isso a Hu Tao está com certeza entre os melhores DPS que temos atualmente. Porque ela causa um dano extraordinariamente alto. Além de possuir uma mecânica estilo Berserker. Quanto menos vida ela tem, mais dano ela vai causar por causa de sua passiva. Se ela tiver com menos de 50% da sua vida, ela ganha bônus de Pyro. Fazendo com que ela cause muito mais dano. E ela possui habilidades que é muito relacionadas a isso. Tanto a sua habilidade mental, que ela consome a sua própria vida. Pra encantar a sua lança com o elemento Pyro. E também ela aumenta, tanto ela transfere a sua vida pra ataque. E você consegue causar muito mais dano. E ela também possui um ataque agado especial. Que você vai, lança o seu ataque agado. E você marca o seu inimigo. E causa um dano constante de Pyro neles. E com isso, com esse ataque agado. Você tira uma pouca de porcentes com a sua vida. Você ativa a sua passiva. E você consegue causar muito mais dano. E por um certo período de tempo. E caso você esteja com a vida muito baixa. É só você utilizar a sua ultimate. Que aí sim você causa um dano. Você causa um dano extraordinariamente alto. E também cura a própria Rutal. Então, o kit de habilidades da Rutal. É extremamente equilibrado. Você tanto pode se curar. Como você também mesmo perde um pouco da sua vida. E você vai jogando essa gameplay Berserker. A todo momento. Que é uma das gameplays mais interessantes. Que temos atualmente dentro do jogo. E pra aumentar muito mais o dano da Rutal. Temos um sub-DPS do elemento Hidro. Que geralmente é o próprio Xingqiu. Que é o único personagem do elemento Hidro. Que consegue funcionar muito bem mesmo. Com os DPS de Pyro. Teremos Yelan na versão 2.7. Que ela vai ser basicamente um Xingqiu 5 estrelas. Ela está trazendo um kit totalmente interessante. Que tem uma ultimate muito parecida com o Xingqiu. E também aumenta seu dano. Enquanto você estiver utilizando a ultimate dela. Se você quer saber mais sobre Yelan. Eu vou deixar um vídeo aí no card. Pra vocês darem uma olhada. E com isso. Esses personagens do elemento Hidro. Eles aplicam muito bem o elemento em seus inimigos. E você vai com o elemento Pyro. E faz a reação de opulização. É uma das reações mais constantes que temos. Pra personagens. Pra DPS do elemento Pyro. A todo momento você está causando dano. A todo momento você faz reação. E você aumenta muito o dano mesmo. E é por isso que a Rutal é tão poderosa assim. E é claro que ela também faz parte. Dos times extremamente absurdos. Por exemplo. Hutal. Xingqiu. Zhongli. E Albedo. Temos a ressonância de gel. Pra aumentar muito mais seu dano. O próprio Albedo. Te dá proficiência alimentar. E você causa muito mais dano. Nas suas reações alimentais. É uma equipe fantástica. Uma Power Style fantástica. Que merece sim estar nesse quinto lugar. Ela poderia estar até um pouco acima. Mas o único problema da Hutal. É que não temos nenhuma arma free to play pra ela. Em quarto lugar. Temos a nossa queridíssima. Meio adepte. Ganyu. Essa Power Style. Com certeza é muito amada mesmo. Pela comunidade. As pessoas adoram essa Power Style. E ela também é uma incrível DPS. Do elemento Krio. Causando muito dano. Mesmo através dos seus tiros carregados. Seus ataques carregados super poderosos. Que são flechas especiais. Que causam dano no elemento Krio. E também causa um splash de dano em área. Sendo absurdamente poderoso. A gente sabe muito bem. Que a Ganyu. É um dos melhores DPS. Que temos atualmente dentro do jogo. Ela consegue causar muito dano. Na parte dos ataques carregados. E também das suas habilidades orientais. Tanto a sua habilidade. Que ela consegue gerar uma flor. Deixar seus inimigos lá. Provocados. E acertando aquela flor. Enquanto você fica concentrado. Virando neles. E causando o maior dano possível. Como também na sua ultimate. Que basicamente ela gera uma área gigantesca. E faz cair granizos em seus inimigos. E isso é fantástico. E também aumenta seu bônus do elemento Krio. E você causa muito mais dano. E como todo mundo bem sabe. O elemento Krio é extremamente poderoso. Porque temos uma das melhores composições. Uma das melhores equipes. Nesse elemento. Que seria o Permafreeze. Que a gente sabe muito bem. Que o Permafreeze consegue causar muito dano. Consegue também aumentar a sua taxa crítica. E além disso congelar seus inimigos. Eles ficam parados. E você consegue causar mais dano. Sem que você precisar fazer muito esforço. E o Permafreeze é formado por dois Perstines do elemento Krio. Um Perstine do elemento Hidro. E um Perstine do elemento Anemo. Você faz essa composição tanto. Para o Anemo tirar a existência elemental dos seus inimigos. Os dois Perstines do elemento Krio. Para que você tenha ressonância. E ganhe mais taxa crítica. E o Perstine do elemento Hidro. Para que você faça a reação de congelamento. E deixe seus inimigos parados. E tipo. É uma composição muito fechadinha. Muito perfeita. E a Ganil. Ela funciona muito bem nesse quesito. Principalmente no time clássico dela. Que é o Morgana. Que fazemos geralmente. Ganil. Benji. Mona. E Diona. Que você causa um dano extremamente absurdo. Você congela seus inimigos da melhor forma possível. É claro que você pode deixar essa composição um pouco mais free to play. Você tirar o Benji. Colocar uma Sucrose. A única Perstine que você não pode substituir. Seria a Mona. É claro que você pode colocar a Kokome no lugar. Mas se não for entre essas duas. O Shin Kill não combina tão bem com a Ganil. E é por isso que a Ganil está nessa posição. Porque ela não é a Perstine tão free to play assim. Para a composição de Permafreeze. Porque ela precisa de um Perstine 5 estrelas. Para que ela faça a composição perfeitamente. Ela é um Perstine muito completo. E também além de ser um excelente DPS. Ela também cabe na posição de Sub-DPS. Tanto pela sua habilidade mental. Como também pela sua Ultimate. Também temos as equipes de Melt. Que elas causam um dano absurdo. Já que ela consegue colocar dois Meltes ao mesmo tempo. Então é 1.5 vezes mais de dano duas vezes. Isso é absurdo. A Ganil fica nesse quarto lugar. Por ser uma Perstine altamente versátil. Que causa muito dano. Mas infelizmente não ser tão free to play assim. Em terceiro lugar. Temos a nossa magnífica Cavaleira das Ondas. Eu lá. Essa Perstine com certeza é impressionante. Uma das melhores que temos. Porque simplesmente ela é um DPS de dano físico. E eu devo dizer para vocês. Que o dano físico é um dos mais poderosos que temos dentro do jogo em si. Porque ele é um dano incounterável. Ele não tem counter. Não tem nenhum invulnerável no dano físico. É claro que tanto vai que alguma hora Genshin Pet lance um inimigo que seja invulnerável ao dano físico. Mas por enquanto não temos nenhum desse tipo de inimigo. É claro que a gente tem inimigos que tem uma resistência altíssima ao dano físico. Mas isso é muito fácil de resolver. É só você aplicar o Super Condutor. Que é uma reação do elemento Electro mais Krio. Que você tira a resistência física dos seus inimigos. E também a Eula possui uma passiva que também tira a resistência. Tanto física como do elemento Krio. E você vai causando muito, muito, muito dano mesmo. E todo o kit da própria Eula em si. É voltado tanto aos seus táxis normais. Como também na sua Ultimate. Que causa uma explosão absurda de dano físico. E também temos a sua própria habilidade mental. Que ela faz um corte com a sua espada com o elemento Krio. Ela aumenta a sua resistência e ter opção. Ela consegue lançar seus táxis normais velhíssimos. Porque a Eula ela dança com a espada. Literalmente ela dança com a espada. Isso que eu acho. Porque os táxis normais dela são simplesmente muito, muito graciosos mesmo. Para a Eula qualquer desafio fica muito fácil mesmo. Por toda a construção dessa personagem em si. E que é maravilhoso. Eu devo dizer que ela é um dos DPS mais constantes dentro do jogo. Qualquer abismo ela está lá. É claro que ela não está entre os top 5 melhores. Tipo, nossa, aquele personagem passa a sala facilmente. Não, a Eula não está nesse sentido. A Eula está. Ela com certeza vai passar todos os abismos. Não importa qual, ela com certeza vai conseguir. Isso que é importante. Você ter constância. Para aí você querer escolher outro tipo de personagem. Você se sentir muito mais livre. Porque você sabe que vai ter a Eula que vai passar quase tudo. E é isso que é mais impressionante. É claro que temos algumas dificuldades. Como escudos, né? O dano físico não ajuda tanto em escudo. Mas a Eula por ser um personagem do Elemental Kriot. Também já te dá uma ajudinha para passar os apóstolos. Tanto os Vardos também. Já fica um pouco mais facilitado. Ela consegue se virar muito bem. Mesmo nesse sentido. E eu não tenho mais nada para falar da Eula em si. Porque ela é um personagem extremamente absurdo. E em segundo lugar temos a nossa poderosíssima deusa do Elemento Electro. Raiden Shogun. Essa personagem que é impressionante. Ela é fenomenal. Uma das personagens mais fantásticas que temos atualmente dentro do jogo. Ela possui um dos kits mais completos. Ela é absurda. A gente conhece muito bem mesmo a força que essa personagem tem. Sendo um dos melhores personagens que temos atualmente dentro do jogo. E eu devo dizer que ela é um personagem bem completo. Porque na sua habilidade mental ela aumenta o dano das Ultimates de todos os membros da sua equipe. Ela também causa dano Electro a cada 0.9 segundos. Ela gera muita energia. Também tem a sua própria Ultimate que ela puxa a sua espada tática. Com isso ela causa um dano absurdo com um corte quando ela puxa a espada. E cada vez que você tem mais cargas na passiva dela. Mais dano a Ultimate causa. E com isso todos os seus ataques normais, ataques cegados e ataques imersivos. São convertidos para dano Electro. E você causa um dano muito alto mesmo. E com isso você também gera energia para todos os membros da sua equipe. Incluindo é claro a própria Raiden Shogun. E com isso a Raiden faz parte de umas equipes que são extremamente fortes. Uma das melhores que temos no jogo. Que seria o Nacional Team. Ou no caso da Raiden, Nacional Raiden. Que é uma composição feita por Raiden Shogun, Xingqiu, Shangling e também Benete. Como vocês podem perceber, essa composição é feita por personagens 4 estrelas. E são 3 deles extremamente absurdos. Temos o Xingqiu, que aplica muito bem o elemento Hydra em seus inimigos e causa muito dano. Temos a Shangling, que ela tem o Bulba que causa dano Pyro bem forte. Também só o Ultimate. Ela gira a sua lança causando dano Pyro. E com isso você também faz a reação de aposição junto com o Xingqiu. Então você tem 1.5 mais de dano com a Shangling. E temos o Benete para fazer a ressonância de Pyro. Você ganha mais ataque. E também o Benete serve como healer. E aumentar muito mais o seu ataque para você causar muito mais dano. E a Raiden Shogun, ela completa todas as personagens. Porque os 3 dependem muito de Ultimate. E a Raiden Shogun gera muita energia por esses 3. E ela consegue basicamente causar muito dano. E também os outros personagens causam mais dano. Então, tipo, é uma equipe fechadinha. É uma equipe muito completa. Personagens 4 estrelas. E tem uma build muito fácil. Mas você percebe o quanto a Raiden tem tanto a oferecer. É tanta coisa. É muito dano. É muita geração de energia. Todos os seus membros tem Ultimate da Dora. Você causa muito mais dano. É impressionante. Além de ser uma excelente DPS. Ela também é um excelente suporte. Cabendo em diversas, diversas outras composições. Muito free to play. É uma personagem que merece muito mesmo estar nessa posição. Nesse top 2. É claro que ela poderia com certeza estar no top 1. De tão poderosa que essa personagem é. De tão potencial que ela tem. Ela é muito, muito incrível mesmo. E aí em primeiro lugar. Temos nossa maravilhosa, graciosa Kamisato Ayaka. Ela com certeza é um dos melhores DPS que temos atualmente em Genshin Impact. Ela causa um dano totalmente absurdo. É uma maneira muito simples de ser aplicado. É uma personagem muito versátil. Muito fácil de jogar. Ela é fantástica por si só. Por todo o seu kit de habilidades. Ser do elemento Krio. Que é muito importante mesmo. Ela é impressionante. E se eu fosse classificar Ayaka. Se eu fosse definir ela com apenas uma palavra. Diria que é simplicidade. Ela é muito simples em todo o seu kit de habilidades. Tanto a sua habilidade mental. Que ela basicamente causa dano Krio circular em volta dela. E é um dano muito absurdo mesmo. E aumenta os ataques normais e ataques gatos do próprio personagem. Também tem a sua ultimate que ela faz um furacão do elemento Krio. Que causa um dano absurdo. Principalmente se você deixa o seu inimigo naquele lugar. Aí ele é derrotado da maneira mais fácil possível. E ela também possui uma passiva de caminhada elemental. Que ela vira basicamente granizo. E com isso quando você volta. Você encanta a sua espada com o elemento Krio. Causando dano Krio em seus inimigos. Facilitando muito mais a vida dela. Porque ela aplica esse elemento de uma maneira muito facilitada. E é por isso que as equipes de permafrise são excelentes para a Kamisato Ayaka. E ela até mesmo pegou um pouco pressada a equipe da Ganyu em si. Que ela pode fazer por exemplo a equipe da Morgana. Que é uma equipe clássica da Ganyu. Mas convertemos para o que se dá Ayaka. Colocamos Ayaka, Mona, Venti ou o próprio Kasua. E você coloca Diona. E você vai causar muito mais dano. Você congela seus inimigos da maneira mais fácil possível. Até mesmo mais fácil do que a Ganyu. Porque a Ayaka ela consegue encantar sua espada com seu elemento. Então a toda hora você está aplicando o elemento Krio. E a todo momento você está congelando os seus inimigos. E também temos uma equipe permafrise mais atualizada. Que eu devo dizer que é uma das melhores que temos atualmente. Que você coloca Ayaka. Aí um sub-DPS de Anemo. Sendo Sucrose, Venti, Kasua. Aí você termina com um suporte, Healer. A Kokomi. Que vai aplicar o elemento Krio e te curar os membros da sua equipe. E para finalizar. Temos um sub-DPS do elemento Krio. Que pode ser Ganyu ou Shinrei. Com a Shinrei você vai aumentar muito o dano da própria Ayaka. Um dano absurdo. Você vai causar um dano extraordinariamente ridículo. E com a Ganyu você também vai causar um dano constante. Com a própria Ultimate e habilidade dela. Sendo uma das melhores equipes que temos atualmente. E uma das mais bem construídas. Sabemos muito bem como o elemento Krio é muito importante. Ele sempre está no meta. O permafrise sempre está no meta. Ele sempre passa qualquer desafio. Qualquer tipo de escudo. O permafrise consegue passar. Sendo de apóstolo, de bardo, de mago. Ele consegue passar muito facilmente. Sendo uma das equipes mais bem feitas. E a própria Ayaka se encaixa perfeitamente. E causando dano muito alto. E é por isso que ela está nesse top 1 DPS. Mais essenciais. Que você precisa ter na sua conta. De tão fantástica que essa personagem é. E para você. Você concordou com esse top 5? Você achou justo? Ou tem outra opinião? Me diz aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. E também de ativar o sininho. Lembrando que eu estou em outras redes sociais. Instagram, Twitter, nas lives. Tudo isso está na decisão. E também nos comentários fixados. E temos também os membros. Caso você esteja com muita dificuldade. No Genshin Impact. Na sua conta. Qual por você sair em pegar. Recomendo que você dê uma olhada. Então galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho